Olha essa base galera, eu já dei uma anisadinha aqui, dei uma vortinha aqui em volta dessa base, e eu achei um lugar já estratégico pra gente poder furar. O cara fez uma portinha aqui de nada, de mão de muro. Ai! Caceta caraca, eu não te aviso esse negócio aqui, isso eu não te aviso. Comecei a ir fazendo caca mano, ainda bem que eu tô espiroca aqui, e eu achei esse lugar aqui ó, esse ponto aqui do lado da pedra galera, acho que é o mais fácil pra gente poder raidar. Então eu vou furar aqui já ó, um buraco aqui, vamos fazer o oquinho, o oquinho. Não sei se no segundo andar a gente consegue alcançar da pedra, mas no primeiro andar a gente já entra de boa né. Vamos ver se não tem sentry também, dá um medo. Aí, beleza, começamos bem já. Deixa eu pôr a cabecinha de vela, vamos acender. Bom, pelo menos tem escada, tá tudo aberto cara. Caceta mano, não tem um raid que eu faço que eu não me fodo cara. Meu corpo tá aqui? Agora eu quero saber onde tá minha pistola. Onde tá minha pistola? Aqui, beleza. Eu quero saber onde tá sentry. Ah, tá vendo um cantinho aqui ó. Destruir aqui ó. Beleza. Quebrando esse chão já tamo livre da sentry galera. Vai que vai, vai que vai. Boa, 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 boa. O problema é o barulho que faz essa porcaria né. Cadê as balas, cadê as balas galera. Missão. Ah, 128 era rapidinho pra gastar mano. Vai, será que tem alguma coisa aqui pra nós? Vamos acender a cabeça. Loot ok. Putz, eu podia ter trazido um peito de véia né. Bom, é bom que só dois mísseis ali já quebra já. Então já era. Pula. Como é que não tem acentro aqui? Nossa, quanta coisa hein. Comida. Deu mais comida pra casa. A gente joga fora. Oh, peitoral de ferro pelo menos. Nossa senhora. Quanta coisa tio. Cara, será que tem mais coisa atrás desses armários aqui? Oh, lobo. Caceta mano. Tem mais coisa pra cá, pra fora? Será que tem alguma coisa? Alguma casa? Alguma coisa aqui nessa parte? Galera, achei um fundo fake aqui ó. Vamos quebrar esse chão aqui ó. Tem... Ih, só tem dois mísseis mano. Cara, tem um fundo fake aqui ó. Tá vendo ó. 22% de estabilidade. Galera, é o seguinte. Vamos lá pra casa. Fazer mais uma C4. Eu já explodo isso daqui mano. Já era. É um porco que tá lutando aqui, fiquei com medo que eu ouvi barulho de cachorro latino, eu falei, será que ele tá atacando algum cara que tá aqui? Vamos entrar aqui galera, é uma só hein, vamos lá que exploda! Calma, calma, calma que aquela porcaria vai atirar na gente, beleza, ferro e ferro a gente precisa muito, é mais o sulfur, eu quero ver o baú ali mano, é uma ou duas que tem ali mano, eu não tô vendo velho, é uma só, será que eu só caio aqui no amor? Ai ai ai! Uh! Quase! Beleza! Uh! Uh! Caceta galera, olha isso! Não, bala ou não quero? Deixa eu ver, ferro, carvão caralho, quanta coisa, câmera, pólvora, bala já pronta, mola, deixa eu jogar isso daqui, esse machado também, bala de alta, corda, caraca mano é muita coisa velho, peraí, deixa essa faca aqui pra ele, metal, jacuzido, eu deixei esses 26 mil aqui, faca não quero, madeira, olha quanta madeira, não preciso ficar farmando mais madeira, ó, deixa esses botijões de gás aqui que eu não quero, isso aqui eu não quero também, e carne eu já tenho bastante então... Nossa tio! Hahaha! Trouxa! Vou até quebrar esse negócio aqui, eu acho que atrás daquele... Ai carai, eu não consigo sair, aí saí, eu acho que atrás daqui que deve tá o armário mano, mas a gente não precisa, já chamo tudo! Hahaha! Uh! Tamo junto galera! Caceta mano! Olha, é a casa dele aqui, aqui é a cama dele mano, eu quero ver se tem mais coisa no corpo dele mano, vamos lá pra casa fazer mais uma C4 e a gente quebra essa porta aqui mano, peraí, caralho mano, olha quanta pólvora a gente ficou galera, a gente tá com 12 mil de pólvora mano, no loot que a gente pegou, vamos clonar um pouco de cano, aí ó, fizemos 6 canos com essa brincadeira aqui ó, 16, dá pra fazer 8 mísseis galera, dá pra raidar da outra base já hein, caceta! Peraí, perdi véia! Ah! Peraí, perdi véia... Deixa eu lançar um dor aqui. Acende a cabeça. Olha o cara aqui. Falei. Beleza, uma M9. Olha o mais suflor. Madeira. O que é que eu não vou querer? Esse sucato é bom. Uma máscara. Boa, boa. Olha, balinhas. Aqui eu não tenho. Não tenho, não quero. Cogumelo. O cara está andando com cogumelo. É que é pé, mano. Mais uma pistolinha. Gastamos bastante. Mas lucrumou bem também. Tem coisa aqui? Tadinho. Obrigado aí, Bonnie. K3 Bonnie. Fornalha, galera. Calma aí. Dá para a gente sair depois? Combustível. Ah, mas combustível eu não vou querer. Meu. Nem precisa ter gastado tudo. Ah, não. Aqui é a porta blindada. Tem que gastar assim. Deixa eu cair aqui para ver como é que está. Ah, não tinha nada. Ô, porcaria. Caramba, Raidão. Muito bem hoje, galera. Deu sorte aqui hoje de novo. Então, galera. Se estiver curtindo a série, não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal se for novo. Compartilhe com os amigos para eles conhecerem o canal. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais que estão aqui na descrição. Lembrando que meus parceiros também estão na aba dos Yakuzois lá. A galera da Yakuza ali, que são foda mesmo. Estão na página principal ali. Clica lá para se inscrever no canal dos meus parceiros também. Tamo junto, galera. Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio, pelo suporte que vocês estão no canal. Sem vocês eu não sou nada. É isso aí, galera. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui. Vai dar mais base, galera. Tamo junto. Quero ver eu sair daqui agora. Eu tô preso. Mas eu dou home. Aqui dá para dar home. Ele não coloca o bid block? Aqui dá pra dar um monte deço.